Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Eu tô benzão pra cair em cima, tá? Eu acho que eu sou o melhor. Eu e esse cara da frente aqui. Eu tô bem, tô muito bem. Hum, se pá ele tá melhor. Tem muitas armas, crossbow, desiderivados. Doze a minha. Puta que parola, pegou a doze, beleza. Eu peguei a bala, mano. Ah, eu peguei a bala. Eu peguei a bala. Pega a arma dele. Nossa. Pega a arma dele. Só me deixa uma balinha, porra. Ok, bora? Vem comigo? Dá pra fazer o crowd. K2 aqui. Lá na frente, no banheiro. Nossa, tomou muito o Thug. Eu desci a escada aqui. Tem cara aqui dentro comigo, tá? Tem cara ali, ó. Um big beijo pra todo mundo aí. Só não couro ou finalizou? Finalizei. Acho que é um amigo que teve... Dois caras ali fora. Nossa, tem dois caras fora aqui. Dei capa nele. Não. Tem dois caras aqui nesse negativo, ó. Ué? Ué? O amigo, ele matou... Ele matou um amigo, olha aí. Ele não com o amigo. Nossa, ele não com o amigo, velho. Cara burro. Aqui pra você, ó. Usa. Caralho, que cara duro da porra, velho. Meu Deus do céu. Vai tomar no cu. Você vai chamar a mini, avisa pra nós? Sansão TV. Sansão tá puto. É isso. Em cima do prédio. Cipa me viu. Nossa senhora. Nossa, o silencio ADGT não sabe nem da onde, tá? Não, ele me viu. Não, ele me viu. Ele me viu, ele me viu. Pra lá no tetão. Não, terceiro andar. Na direita. Sansão, cuidado. O Sansão. Sansão tomou na cara já. Vai ser amigo dele. Hum, baixo. Cara, eu levanto. Boa, tomou capa. Tô voltando pra casa aqui. Pega o MHA. Peguei, peguei. Ah, se você quiser rushar, é sozinho. Tô indo, tô indo. Eu não posso passar por causa do extensão. Eu tô indo, você confia em mim. Claro que confia. O Tugfest from Brazil. Você pegou na esquerda ou na direita? Vou fazer molotov. Não sei também, ué. Sei lá, fiz uma molotov. Já peguei. Ha. Pelo amor de Deus, o Texinho falou, confia em você, pô. Tá maluco, como é que não vai? Três assistes. Tão querendo dizer que eu tô roubando essa arquinha, mano? Não, tô querendo dizer que eu ajudei. Tá jogando na cara que eu tô roubando essa arquinha. Sansão no muro com um de vida. Ah, é o Cautinho, não é o Sansão, não. Ih, não é o Sansão, não. Fudeu, achei que era o Sansão. Temos um grande problema ainda. Sansão tá na direita. Eu não vejo o Sansão. Eu vi, eu dei um no pezinho dele. Eu vou me jogar daqui, mano. O Sansão me deixou miado. Ah, eu ganhei aqui, ele nem foi salvar o Sansão. Ih, rapaz. Olha lá, olha lá, quem que é? Olha lá, olha lá, falei pra você, ó. E matou o cara. Tá roubando o kill nosso, essa porra. Esquerda aqui, ó. Ah, bem com o Sansão. Boa, caralho. Graças. Olha o sniper rolando ali do Colombele. Ui, foi aqui na frente. Não tem nada aí. Vamos lá, tem uns caras que esticou, pelo visto. Quantas kills você tá? Tá com seis. Eu com cinco. Tá good, good partida. É, só tem que precisar de um... Oh, bugue. Oh, bugue, bugue. Tomou, tomou, tomou. Ok. O outro parou na pedra. Ah, mas ele vai tentar salvar mesmo? Ele é brother nesse nível. Ele vai salvar. Só se a H aí for boa. Não, ele não salva. Eu abro a esquerda aqui. Morra, queimou. Finalizei. Só. Eu acho que o outro tá atrás de... Tá, tá, peguei, peguei. Ah, tá aqui. Vamos embora dessa safe, vai. É, mano. Vai ser foda. E a zona vermelha de novo. É, é isso que eu tava falando. Vamos subir o morro lá. Olha o carro com as rodas furadas ali. Olha, ele tá lá no ringue, mano. Ai. O amigo tá em cima? Não sei. Noquei um já. Boa. O outro tá lá... Você notou que tava atrás? Não, lá no ringue. É, então o outro tá no aberto. Não tá no ringue. Ele vai ter que voltar pra dentro do ringue. Já voltou então, pô. É, ele tava puxando. Pode ir, pode ir, Thug. Fazer HE aqui. Segundo andar na janelinha, não é? Sim, na janelinha da esquerda. Tô fazendo também. Levantar agora. Caiu. Linda. Linda bala de sniper. Iiii! Vagilão, beiju, no satanás! Ah, não, mano. É um big beijo. É o Tung. Tem como, não. É o Tung e o Tec, porra. Não fala é o Tung só, caralho. Tá louco? Iiii! Pô, acabando com o entretenimento. Caralho, Tung. Caralho, Tung. Tu tá ouvindo isso aí, mano? Morto falando. É novo. Ah! Colocaram o microfone nos botes, Tung. Caralho! Ah, não. É nois, é nois. Abraça aí, valeu. Só quero colete. Aí, veio o negócio aí. Pode pegar, pode pegar. Eu já joguei aquela hora, não quero mais não. Ah, sério mesmo? Sério, sério. Tu vai ter que jogar com ela. Porra, play de YouTube, Teczinho. Porra, jogando com a arma mais jogada do jogo. A B90. Eu corta a parte que eu tô recusando, né? Porque senão os caras vão lá. Por que que é a mais jogada e o Teczinho tá recusando? É, então... Não, mas a arma é legal mesmo. Tinha sobrado só 23 também. Nossa, aqui na minha frente, Smokes, Derivados e AWM. Estou esperando por ti. Estou indo, amigo. Já vejo um inimigo? Fudeu, fudeu, Teczinho, fudeu. Puta que parola. O cara deitou de Rambo, velho. Puta que parola. 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 Agora tem dois caras aí, ó. Rapa 3 no meu loot. Vai abandonar um amigo? Voltou para o amigo Meu Deus, ganhei aqui Mataram ele, mataram o amigo dele Ah, é verdade, é verdade Aqui não é reto? É, aí mesmo, ali, 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 ali Você viu ele aí, ó, aí, ó, na esquerda, esse primeiro aí Negativo, né? É, mas eu preferi por aqui Matou de Winchester Ah, ali Olha eles aí, ó É só um Maltratado, coitado Eles dois ali na esquerda, o cara da direita acabou? É isso? Bora peruquecer Ou mataram ele Aí Chegou no carro já? Não Ele morreu, ele morreu, ele morreu Ele morreu, ele morreu Olha na pedra, na pedra Você passou aí, ó Uns dois Ui, ui, ui E o outro tava indo pra direita Atirei mal, velho Não podia ter pinado, não Tô fudido agora Ih, tomou de lado Nossa, acabou com ele, velho Vai querer passar, hein Nossa Ninguém cai, velho Ninguém caiu Acho que o cara só vai abrir na direita Em cima do cara da sniper, mano Eu acho Ai sim Olha lá, ele tomando agora Matou 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 É, mano, bonitinha ela, bota aí de novo. Deixa eu sair do bang, porque eu sou trouxa. Não dá pra mirar, eu acho. Olha isso, velho, que legalzinho, mano. Legalzinho é ela, velho. Fica só mais difícil de controlar. Mas ó como essa arma é roubada, velho. Não sobe a mira que tá aqui. Demais, velho. Não sobe a mira, tá dando e não faz barulho, velho. Até em pé, em pé fica um pouquinho mais difícil também, não vou mentir. Mas, é muito, tipo, sentou. Olha, eu acerto direto. Eu não erro o buraco, velho. Caralho. Parece a vida real quando eu vejo o seu... Terezinho, conta aí. Quando você for negociar negócio, você bota o nome do seu Bilal de P90. P90. E aí, gatinha, pega na P90. Ela vai sair correndo, gritando. Olha o danozinho da Minnie. Que louco. Caralho, dois caras chutando. Good, good.